bom dia pessoal do canal minério fp brasil vamos gravar aqui um videozinho pra vocês hoje que dos cristal olha peça linda de cristal que a família dos cristal gente então tem diversos tipo aqui ó é hoje domingão pessoal tá com são ligado aí vizinho tomou filmando pra vocês aqui ó temos aqui tá querendo até virar caneta faz uma turmalina só que ele é a carbonado ó vocês estão vendo o carbono dentro é carbonado e aonde que tem carbono é fácil você encontrar o diamante certo então tendo a presença do carbono cristal não é difícil de repente você encontrar uma pedrinha de diamante eu quero mostrar pra vocês uma coisa que aqui tem uma fusão do cristal com carbono vocês observar bem é ruim de ver mas quase dá pra ver aqui ó ela quis formar pirâmide aqui ó o zazinho faltou pouco pra ser esse cristal aqui virar um diamante hein não faltou muito não tentar melhorar a imagem pra vocês verem melhor deixa eu ver como é que eu vou falar aí ó pode ver que tem uma linha olha aí ó aparece ali ó quase ele virou um diamante hein passou perto esse cristal virar um diamante e aqui como a região é diamantífera mesmo então não não foi muito difícil pra ele né indicar que na região tem diamante pra nós ó a presença do carbono aqui ó presença do carbono aqui ó presença do carbono dentro da pedra aqui tem umas inclusão dentro ó inclusão dentro de carbono lá dentro da gema lá dentro da pedra ó e aí ó ó essa aqui observe o que que eu quero falar pra vocês aqui nesse vídeo como tem carbono tem cristal dentro diamante ele parte do cristal ó aqui ó quis fazer um murião quase aqui ó então foi uma fusão que teve aí que não não deu nenhum e não deu nem outro não deu nem diamante nem murião ficou um cristal aí manchado então o que eu quero mostrar pra vocês aqui ó o diamante ele vem da família dos cristal então o que acontece o cristal é com certo devido com a presença do carbono e um certo devido pressão e calor ele acaba chegando a fazer o formar o diamante porque o diamante ele é a formação dele é certa pra ela acontecer ela tem que ter o calor exato a pressão exata na hora exata aí vai dar um diamante com exatidão ó esse aqui ó que eu já tava explicando ó vocês podem observar que aqui assim ó tem aqui assim ó tô sozinho pra filmar ruim aqui assim tem um uma saliência aí ó querendo fazer aquelas camadas dos asinhos do diamante ó tentar melhorar bem mais pra vocês conseguirem ver então passou perto passou perto muito perto mesmo olha ó passou perto de virar diamante e aqui nós temos mais mais cristal pra mostrar pra vocês ó olha ó a presença do carbono tá uma região muito promissora hein eu já eu já sei que aqui tem diamante nessa região já sei aí um parceiro meu me trouxe isso aqui ele trabalhou um tempo na CPRM e ele me trouxe essas amostras de umas coletas que eles fizeram lá entendeu eles fizeram as coletas na época e ele acabou trazendo aqui pra mim pra mim ver aqui hoje analisar e fazer um vídeo pra vocês aqui e também já me deixou o convite pra nós entrar é próximo vulcão que tem é próximo vulcão esse despejo aqui aí eu já logo olhei e falei não porque na época ele trabalha na CPRM mas ele era o burro de carga sabe quando os caras carrega o cara carrega tudo o equipamento carrega as coisas mas ele foi pegando os macetes que os caras também um pouco e aí ele veio cá comigo hoje que por sinal nós era amigo de mais de 20 anos atrás voltamos pra encontrar e no mesmo ramo ele andou junto com a CPRM e eu estudei geologia aí com o seu Laerte aí o meu professor meu professor de geologia é ele é um geólogo renomado é o seu Laerte que é o meu professor que me dá aula e me auxilia sempre nas horas que eu não sei aí pra estar passando pra vocês o conhecimento certo? então o que acontece? seu Laerte vê meu vídeo aí né seu Laerte é o senhor que me salva sempre aí ó o que que acontece? agora daqui uns dias eu vou tá indo lá achar um diamante se Deus quiser e aí eu vou tá voltando aqui mostrar pra vocês enquanto isso se inscreve no canal ativa o sininho de notificação aí deixa aquele like compartilha aí e obrigado a todo mundo que tá inscrito aí e fico com Deus